E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, trazendo mais gameplay comentado. E mano, o vídeo de hoje é uma nova série que eu tô começando aqui, que é jogando de sniper sem mira. E mano, cada vídeo vai ser uma sniper diferente, então vocês já fazem o favor pra mim aí, vai lá nos comentários e comenta qual que é a sniper que você quer ver no próximo vídeo. E o comentário mais curtido vai ser a sniper do próximo vídeo. Lembrando que não vamos repetir, né? Se eu já tiver usado a Linfield, que é essa aqui que eu tô usando agora, você não comenta Linfield, né? Vamos ir trocando assim, sabe? Sabe como é que é, né? Então, mano, é isso aí. Vamos ver o que a gente consegue aqui com essas snipers sem mira. Tem umas que são muito boas, tem umas que são muito bosta. Eu escolhi a Linfield porque é a melhor e eu quero começar com a melhor logo. Já quero começar a meter no louco aqui nesses caras. Então, vamos ver o que acontece aí. Vamos conversando um pouquinho também enquanto isso, porque o bom é esse, né? Não é você ver só o gameplay, é você conversar também, né? Opa! Opa! Ah! Faleci! Caralho, eu tô muito ruim, velho. Eu tô jogando muito Fortnite e pouquíssimo COD. Quase que eu não tô jogando COD, porque, sei lá, mano. Sabe quando você enjooa, assim? Eu tô nessa fase. Tô nessa fase de enjoo. Aí vem essa ativista com essas notícias aí do BO4. Aí que eu desanimo mais ainda, mano. Na moral, o desânimo que bate vendo esse estranho é muito forte, cara. Mas fazia o quê, né? Vida que segue. E, tipo assim, sei lá, mano. Eu já fiz muita coisa nesse jogo. Eu tenho que pegar muita coisa indo com as snappers novas que eles lançaram. Mas... Futuramente eu... Eu termino aí, né? Que eu quero pegar um V2 com cada. Das snappers novas. Mas, caras, é isso aí, né? A vida... A vida é assim mesmo. Nem sempre as coisas acontecem da forma que a gente espera, né? Então... Eu vou continuar trazendo vídeos de COD, obviamente. Vocês não precisam se preocupar com isso. Mas... Vou trazer mais vídeos de Fortnite. Sem diminuir a frequência do COD, né? Porque... Cara, eu tô gostando muito de Fortnite. E não é o jogo em si, né? É porque eu gosto de jogo. Vou falar a verdade pra você. Eu gosto de jogo difícil. E eu acho Fortnite um jogo difícil. De fazer as coisas maneiras, sabe? Não é que nem... Não é que nem COD, por exemplo. Que você domina lá e pá. E... E faz uns bagulho massa, né? Na verdade é a mesma coisa. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Tem... Um jogo não tem nada a ver com o outro. Tô falando a dificuldade de fazer as coisas. Então, mano. Eu tô gostando muito de jogar Fortnite justamente por isso, cara. Porque é difícil fazer as coisas. E eu gosto de coisa difícil, cara. Eu gosto de desafio. Então, eu tô tentando ficar bom naquele jogo lá. Eu sei que muita gente aqui não se interessa por isso. Não quer saber disso. Mas... Eu tento trazer no canal as coisas que eu tô gostando de jogar. Entendeu? E no momento, eu tô gostando muito de jogar o Fortnite. Então, é basicamente isso, caras. Pra quem não usou essas snipers ainda, sem mira, eu recomendo você usar a Linfield e Arissaka. Nossa, mano. Tá... Olha que cara ruim. Tá uma coisa de louco, mano. Tanto que elas são boas. Olha isso. Olha isso. Cara, que negócio lindo, mano. Que negócio lindo. Essa aqui funciona muito bem, mano. Funciona muito bem. Pra mim, todas as snipers tinham que ter vindo dessa forma, velho. Desde o início do jogo. Nada a ver. Sete meses de... Ou seis meses, sei lá. De lançamento, os caras... Os caras botam a Ironsight, né? Porque, convenhamos, o Ironsight Dakar é uma bosta. É muito bosta o Ironsight Dakar. Mas é isso aí, né? Eu vou... Pera aí. Deixa eu dar uma... Deixa eu dar uma concentrada aqui. Que eu quero pegar um clipezinho. Nossa Senhora. Pelo amor de Deus, mano. Que lixo que eu tô, cara. Também tem uns cinco dias que eu não jogo isso aqui. Mas não faz mal, não. A gente tenta mesmo assim. Capaz que saia alguma... Alguma coisinha. Nossa, esse cara de granadeira, na moral, velho. Mano, olha isso. Quem usa granadeira nesse jogo, cara? O cara tá de barco com granadeira, mano. Meu Deus. Meu Deus. Pois é, mano. Mas é isso aí. Vamos conversar da vida aqui. O BO4 tá sendo uma decepção total, né? Vocês estão sabendo aí dos... Das tretas todas. Já falei muita coisa com vocês. Eu tô com um hype zero pra esse jogo. Eu vou comprar a versão base mesmo. Não vou comprar a versão com DLC. Mesmo sendo criador de conteúdo, eu não acho que seria um bom exemplo. Não é que eu não queira comprar a DLC, porque eu gostaria de ter a DLC. Mas, cara, do jeito que tá, a gente precisa tomar alguma atitude, né? E eu como youtuber, como tenho alguns seguidores aí, eu acho que o exemplo que eu tenho pra dar é esse. Então, assim, façam esse favor. Se você quer mesmo o jogo, não compra ele com passe. Compra ele normalzinho, bonitinho. A gente joga sem passe mesmo. A gente consegue sobreviver. Até porque os caras na gringa também não tão querendo comprar passe. Então, capaz que eles vão soltar uns conteúdos de graça aí, sem ser uso do passe. Eu espero pelo menos, né? Com fé no Senhor Jesus, talvez isso aconteça. Oh, na moral, esse cara é muito lixo, velho. Para de camperar aí, meu filho. Nossa, coisa chata. Olha o outro aqui embaixo. Não, não quero saber também, não. Mano, que partida estranha. Parece que os caras não jogam direito. Olha o Champions da granadeira. Meu Deus do céu. Olha o... Ai, eu acho engraçado o jeito que esses caras camperam. Aí não, né, irmão? Ai! Mentira, mentira. Que mentira. 20 barra 14 está um cocô. Mas para começo de série, está bom. Mano, essa série, eu acho que pode... Pode repetir as snipers. Pode repetir. Só não vamos fazer da passada. Por exemplo, eu fiz vídeo de Linfield. Próximo vídeo eu não vou fazer de Linfield de novo. Faz de outra. Aí se no terceiro vocês quiserem Linfield de novo, a gente volta com a Linfield, entendeu? Vamos manter essa sériezinha aí, que eu achei muito da hora. Essas snipers sem mira, mano. Bora para a próxima partida, que essa aqui foi um cocô. Nossa senhora! Vamos ver se nessa partida eu consigo pegar um clipezinho da hora. Esse vídeo eu não estou focando muito na gameplay. Vocês sabem que normalmente eu foco bastante na gameplay. tento trazer o melhor possível. Umas jogadas da hora, uns 40 kills na partida, essas paradas. Mas sei lá, eu estou gostando de conversar nesse vídeo. Então esse vídeo vai ser mais conversado. Talvez o próximo eu concentre mais. É porque eu tenho problema, né, velho? Eu não consigo jogar assim com concentração máxima e conversar muito ao mesmo tempo. Então acaba sendo meio que um ou outro. Mas não tem problema, não. De vez em quando é bom ter uns videozinhos assim de... de bateção de papo, né? Opa! Opa! Ai! Corre, galera, que chegou o amiguinho dele. Ai! Não, meu filho. Beleza, valeu. Nossa, com nove balas o indivíduo resolve carregar. É muita habilidade pra uma pessoa só. Véi, parece que essa sala aqui dá pra pegar um V2 de leve, suavão. Mas eu não tô afim de ficar preocupando com isso, não. Então vamos jogando aí. Se der, deu. Se não der, não deu. E é isso aí. Uai. Só tem... Só tem um cara aparecendo no radar. Por quê? Por quê, mano? Tudo de ghost? Tá o time inteiro de ghost? É isso? Ai! Ai, fudeu! Fudeu, fudeu! Ih, eu pensei que era teammate, mas não era. Chá era, chá era, chá era. Mano, comentem pra mim o que vocês estão achando dessas notícias do BO4. Vocês vão comprar o jogo? Vocês vão comprar só o passe? Comenta também se você curte esses vídeos assim, mais bateção de papo. Sem... Sem ter um foco tão grande no gameplay. Uma try hardeza menor. Nossa! Bota menor nisso. Porque, nossa senhora, os tiros que eu tô errando, você tá é louco, véi. Caralho, tiozão. Olha isso! Mano do céu! Não é possível! Não é possível! Meu Deus! Só vamos, né? Os caras tá tudo de... De ghost, parece? Tinha um cara ali no canto, ó. Vamos ficar esperto com ele. Olha o jeito que os caras jogam, véi. Pelo amor de Deus. É tudo agachado no cantinho, mano. Nossa senhora! Não, não tem condição um negócio desse, cara. Ô, chega a dar desgosto. As três últimas vezes que eu vim jogar esse jogo foi tudo em sala sim, mano. Só os camper lichoso. Olha isso! Cadê os caras que correm pelo mapa? Cadê? Não tem. Só tem nego nas janelinhas. Esperando se aparecer. Vem, tiozão. Olha o safado aqui. Ah, beleza! Bota claymore nas duas saídas mesmo. Bota cinco claymore no prédio. Isso aí, cara. Tá jogando o fino do fino. Eu também tô muito bom com essa mira. Ô, mas essa mira é muito deusa, véi. Nossa senhora, é boa demais. Quando você tá com a mirazinha afiada, sai cada balinha. Vamos ver se vai sair uns spawnzinhos dos caras aqui. Não vai nada, né? Não vai nada, moço. Ô, meu Deus. Para de camperar! Que chato! Nossa, que coisa chata, mano. Olha, finalmente um wave vindo. Mas já tá nada que 80% do time desse tá com ghost. Mas nós pega mesmo assim, né? Olha isso, véi! Tem cinco caras de ghost, mano. É isso aqui que virou o code, mano. É cinco caras de ghost camperando no canto enquanto você tá correndo e se ferrando, véi. Mano, me explica como que joga com os caras desse, véi. Na moral. Olha o nível dos caras, véi. Ai! Lixo! Lixo! Só tem lixo, mano. Oxi! Oxi! Carai, tiozão! Meu Deus, viu? Só tem um cara no radar. É uma piada isso aqui, mano. E o único cara que tá aparecendo no radar é dozeiro. Ah, não! Olha isso! Olha onde esse cara tá, véi! Esse é o code. Esses são os players que jogam esse jogo. Ô, delícia, viu? Caramba, véi. Os caras são pró demais. Vai sair daí, não, seu merdinha? Primeiro matamos o dozeiro. Depois esse trouxinha aqui. Agora vamos rushar no spawn de novo. Porque eu não sou besta. Ai, o dozeiro! É, ferrou, ferrou, ferrou. 24 barra 13. Meio bostinha, né? Meio bostinha, né? Tá lá essas coisas, não. Se fosse um lobby melhor, um lobby decente, talvez desse, né? Porque, véi, o nível dos caras não é bom. Os caras não jogam bem, esses caras aqui. Só que só tão camperando. Olha lá no cantinho. Ô, meu Deus do céu, cara. O que que virou esse jogo, mano? Nossa, ainda bem que eu tô jogando mais Fortnite. Se eu tivesse jogando isso aqui, eu ia estar passando raiva demais. Meu Deus do céu. Ai, ai. É, isso aí. Isso aí é o vídeo de hoje. É rage. É descontentamento com a Activision. É BO4, que vai ser uma bosta. E é isso aí, né, manos? É o que tem pra hoje. É a vida. Ai, véi. É rir pra não chorar, né? É rir pra não chorar um negócio desse. Mas beleza. Também só vou gravar isso aqui e não vou jogar mais. É nóis, mano. Comentei pra mim o que que vocês estão achando da vida. E é isso aí. Valeu. Falou. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí